Então, agora o Wilson já é realidade, fora do Cruzeiro, né? Ele se distribuiu nas redes sociais, Lugão? Pois é, Léo. O Cruzeiro ofereceu para o São Paulo 700 mil, né? Que é um valor abaixo, 700 mil euros. Isso, é um valor abaixo do que o São Paulo tinha pedido, né? São equivalente a 2 milhões e 500 mil reais, aproximadamente. Um jogador importante, mas se você for olhar, ele não era titular com o Mano Menezes, com todos os jogadores nas suas condições. Ele tinha ali a disputa com o Ariel Cabral da função e assumiu a titularidade quando o Ariel Cabral se machucou. Gostava muito do Hudson e acho que para manter ele no elenco, em termos de libertadores, seria interessante sim. Mas, com o problema financeiro que a gente está atravessando no momento, realmente não tinha como lutar por um jogador em que a posição realmente é bem competida dentro do Cruzeiro. Tem jogadores que fazem a mesma função que o Hudson, com a mesma qualidade, inclusive. O fato das notícias de dívidas saírem logo perto da janela de transferências influenciou também, né? É, e preocupa muito também o torcedor, né? Mas o torcedor pode ficar tranquilo, o Cruzeiro está fechando parcerias e vai vir sim boas contratações. Inclusive, gosto muito das contratações que estão sendo sondadas pelo Cruzeiro também. Mas sobre o Hudson especificamente, Hudson, toda sorte do mundo, muito obrigado pelo Penta Campeonato. Você foi importantíssimo, sem dúvida nenhuma. A gente espera que você seja muito feliz e quem sabe lá no futuro você não possa vir aqui para se despedir com a camisa do Cruzeiro algum dia. Pois bem, e daqui a pouquinho então... Muito obrigado.